Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diogo, com mais um vídeo de resolução de questões da Banca Conscan Web. Hoje a matéria nós trataremos sobre a legislação educacional, especialmente a Constituição Federal de 1988. Essa questão que eu trouxe hoje, galera, ela foi aplicada no processo seletivo para a contratação de professores temporários na cidade de Vargem Grande do Sul e a prova foi realizada no dia 20 de dezembro de 2020, ou seja, galera, super recente. Bom galera, antes da continuidade, eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para receber os próximos vídeos, deixe o like, curta e compartilhe, dá uma força aí para a gente, galera, muito obrigado. Bora para a questão. A questão diz o seguinte, pessoal, com base no artigo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa que não constitui um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Então, galera, a questão aqui está relacionada aos objetivos, tá, fundamentais da República Brasileira, tá ok? República Federativa do Brasil, então vamos lá. É um objetivo garantir o desenvolvimento nacional? Me parece que faz sentido, né galera? Se é um objetivo da República Federativa Brasileira, o desenvolvimento nacional. Então, me parece que a alternativa A realmente é um objetivo. Alternativa B, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ora, também isso faz sentido, galera, isso também, dentro de um regime democrático de direito, esse objetivo seria fundamental realmente. Alternativa C, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ora, pessoal, também faz sentido, né? Na construção de uma República Federativa, né? Esse preceito ser um objetivo fundamental. Registrando, galera, que o enunciado, ele pergunta aquele, qual das alternativas que não constitui um objetivo. Tem que ficar muito atento com relação ao que o enunciado quer que você responda, tá ok, galera? Então, vamos para a alternativa D. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais. Também me parece um objetivo fundamental da República Federativa Brasileira. Logo, não a ter enunciado. Vamos, provavelmente, a alternativa ocorre até aí, né, galera? Vamos confirmar. Aí diz o seguinte, construir pátria de povo homogêneo, galera? Ora, não faz sentido, né, galera? Então, a gente vai constituir apenas uma raça ou um credo. Então, não faz sentido, galera. Justamente, esse alternativo aí está em total desacordo com o preceito contido no item B. Tá ok? Se o E estivesse certo, o B, consequentemente, estaria errado. Como o B está certo, galera, automaticamente o E seria errada, né? Uma afirmação errada. Ou seja, esse objetivo aqui não constitui um objetivo fundamental da República Federativa Brasileira. Eu trouxe aqui para a gente confirmar, galera, o artigo 3º da Constituição da República que disciplina o quê? Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e marginalização, reduzir as desigualdades sociais regionais. Inciso 4, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Vamos confirmar com o gabarito, galera? Olha lá, o gabarito realmente trouxe com a alternativa correta, a alternativa E. Tá ok? Mais uma questão aí de conhecimentos pedagógicos, legislação e educacional, galera, da Banca Conscan Web. Se você gostou do vídeo, pessoal, peço para que vocês se inscrevam aqui no meu canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos, deixe o seu like, curta, compartilhe, dá essa força aí para a gente, galera. Eu deixei outros vídeos aqui, atitude de recomendação para vocês terem essa banca e também deixei uma playlist com vários vídeos de outros temas também relacionados à Banca Conscan. Dá essa força se inscrever no canal, galera. Muito obrigado, até a próxima.